No velório de Leandro Tavares da Silva, de 22 anos, familiares ainda buscam entender o ocorrido. Conhecido como DJ Léo, o jovem tocava na festa que acontecia no bar. Segundo familiares, Leandro não gostava do ambiente. Pela necessidade de sustentar a família, trabalhava no local há algumas semanas. As diárias como DJ custavam 60 reais. Ele também fazia bicos como mototaxista. Ele tinha chegado lá nesse dia 6 horas da manhã. Ele estava muito cansado, aí ele pediu para almoçar. Ele dormiu no sofá, então como ele foi o primeiro, já estaria dormindo na hora que ele pegou o primeiro disparo. Pegou dois tiros na cabeça dele, no ouvido e na cabeça. Segundo testemunhas, o jovem frequentava o bar, mas nunca relatou situações ilícitas. Ele deixa esposa e três filhos. Ele era uma ótima pessoa, ele era trabalhador. Para pagar o quartinho dele, porque ele morava em quarto alugado, com a mulher dele, a mãe dele. A Comissão de Direitos Humanos da OAB diz que situações como essas indicam a decadência do Estado. As pessoas têm um modo exoperante. Elas chegam no carro, geralmente dizem prata ou não, preto. Enfim, já foi carro preto, carro branco, carro prata. Mas é sempre o mesmo modo exoperante. E escolhem aleatoriamente pessoas que vão morrer e sabem sei lá por quê. Isso é um comportamento mais que doentio, isso é um comportamento criminoso, perigosíssimo. É um comportamento serial. São pessoas que estão matando, não apenas pelo prazer de matar, mas também estão matando porque elas querem dar recado a alguém. E o único alguém que eu entendo é o Estado. Agora, a Comissão espera a conclusão dos laudos das Forças de Segurança para cobrar esclarecimentos de condutas do Estado. Nós temos um relatório de 2016 aqui, que nós alertamos e sinalizamos vários tipos de chacinas nas áreas urbanas do Estado do Pará. A maioria das pessoas que são mortas nessas chacinas, poucas têm passagem pela polícia. São pessoas negras, são pessoas pobres, são pessoas que são invisibilizadas pelo Estado. O Estado, imagina, eu faço essa pergunta, imagina se o carro prata passasse numa braja guiar da vida e resolvesse atirar em pessoas de classe média branca, ou classe alta branca. Como é que o Estado resolveria e como é que o Estado demonstraria o empenho em solucionar esse problema? Então a gente está cansado de ter dois pesos e duas medidas na apuração desse tipo de situação. Enquanto isso, medo e insegurança perduram no bairro do Guamá. Moradores esperam medidas mais severas contra a violência na área. É uma verdadeira guerra civil que está acontecendo no bairro e a gente realmente pede para Deus para sair com vida e voltar com vida, do trabalho, das escolas, faculdades. É lamentável, o povo vive realmente em pânico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.